E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bora pegar umas traíras galera Tá aí o óculos aqui hoje E aí Vai vir aqui nós Nós valeta aqui Pegar umas traíras brutas de método Cabelo nas costas Pega um ao vivo aí Olha lá Slow Shad da Monstro Até a Sona vai tá mostrando pra vocês Não vai conseguir pegar Já teve uns ataques ali Mas é As bichas é difícil de pegar Bora pra cima Tá ali? Tá ali atrás Vem lá de novo Eu tô vindo mais no fundo Deixa eu afundar Vem aqui Ah Vem duas vezes Viu ela? Você viu ela ou não? Eu vi Não sei se é com a câmera Mas eu vi Ela tá ali ó Mas eu vou ver Vamos embora E aí errou os dois pontos é miúda se fosse grande tinha ganhado e tá fisgada se pega mata pega mata na hora se fisga morre na hora só vem a cabeça é louco cachorro não muita traída aqui nessas gramas aqui peixe nas gramas mas tá cedo ainda elas taveiam a marca é um de uma ação para a outra tá com a grama para ir é tão brava que ela tá Pegou, pegou, pegou de metro Olha que tamanho Olha lá galera, o tamanho Ao vivo pra vocês Aí Douglas Olha que bonita Olha lá galera, a primeira saiu já Mesmo no solzão nudos Solzão de 62 graus Na slow shed da Monster Um azulzinho lastreado Fatal Põe ela assim E a cor dela fica bonita na água limpa Olha lá galera Gosta Não pega mais E aí E aí E aí E aí O que é isso? Eita, vocês viram o Garelo? Tá aqui, perdi Oi Galera, tentando pegar a traíra Olha o que pegou Na soca Na isca artificial Galera, olha Do tamanho da isca Essa nazareta Pode ser que nem um foguete ali, ó E ela pegou Olha o tamanho da isca Do surubim Essa vai coisar? Ou vai soltar? Não Matar tudo Matar tudo, galera Isso aqui come os peixes do tanque Aí o senhor Walter falou pra nós O que pegar vai pra vida Tchau, obrigado Olha o sapinho novo Da Monster E ele já arrancou uma lá O que elas querem é vibração, velho Sabe o que eu gosto? Tanto Hum E eu tô numa cabeleira monstra aqui Do zentela Que eu fui arremessar e bati no fio ali, ó Pior cabeleira é quando você vai arremessar e enrosca atrás Não tem tão que dê jeito E eu vou desembolar aqui, velho Só tirando o carretel Porque senão Vou escurecer aqui e não vou desembolar Vai pra vida Olha lá, galera O Roque pegou uma Pegou outra E agora que eu consegui desembolar a cabeleira do zentela Agora eu vou pescar Ele pegou dois Olha lá Segundo Agora eu vou começar de novo Tava desembolando a cabeleira do zentela Pegar a madeira Vai tá um Bora passar Sai daqui de perto dos fios Senão eu vou dar cabeleireira Nossa O bote foi Parecia uma de dois quilos Pegar a mãe dela Agora Ela pegou com gosto, hein Sapinho da Monster Sapinho da Monster Não rasgou? Não Vai tá esse tente Tá aguentando o sapinho da Já tomou um monte de ataque E agora pegou uma boa Ataque, galera Ataque, ataque Ou ela atacou e ela deu uma rabada Vamos ver se ela vai voltar Tem um monte de ataque Agora Que eu tomo muito Tem um jeito Atena dica E aí Pai Atena dica Vamos, vamos lá. Vocês viram galera? Olha lá galera Eita bagualeza Essa foi bagualeza galera Meu Deus do céu Olha o Alckmin lá atrás O tamanho do carro do Alckmin O tamanho das boias Vem aqui Eita bexiga Lambari? Só o Lapa de Lambari Vamos atolar lá pegar Rapaz Alckmin não é de metro De metro de metro Pai da robó Sem brincadeira Galera perdi uma baguala ali Meu Deus do céu A vara chega Chiou Não sei como eu perdi essa Porque tá com um offset grande Seis barra zero Rapaz Esse barranco é alto Tem que descer lá embaixo Aí ela não escapa Vou descer Mas chegou a fisgar ou não? Fisguei Alckmin Ela caiu nesse barrancão aqui Vou descer aqui Porque Só assim nós não perdemos Quando ela bateu no barranco Ela escapou Mas era baguala hein Era maior Era a maior de hoje Sem brincadeira Que a batida Foi monstra Vem aqui Ela bateu No meio desse pau A linha tava Você tá é louco Essa